Eu cego abusado Fica tranquilo jovem, é mais um hit Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina pira mesmo e joga a bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Vai sentando, vai, eu me amarro na paradinha Tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina pira mesmo e joga a bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? É o cego abusado Fica tranquilo, jovem, é mais um hit É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade